Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago de volta o 1 vs 5 com um convidado que já passou pela primeira temporada E agora na segunda temporada vai tentar se redimir aí Daniels tá aqui com a sua Cassiopeia Vai jogar contra 5 bronzes que vieram de Oriana, Ezreal, Fizz, Vayne e Ziggs Vamos lá, as regras do 1 vs 5 da segunda temporada, as regras estão um pouco diferentes Então, o Daniels tem dois bans, ele baniu Morgana e Blitzcrank Os bronzes tem um ban, eles baniram Galion Um ban que ninguém entendeu muito bem do porquê foi esse ban de Galion aqui Lembrando, as regras de recal Os bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos Eles não podem também voltar pra base andando e tentar burlar essa regra Então a partir dos 7 minutos eles podem dar o primeiro recal Isso vai ajudar bastante caso eles errem, vão na torre, percam vida Ajuda bastante o convidado, que no caso aqui é o Daniels Só vale pra rota do meio, não vale entrar nessas moitas laterais aqui Não vale pra lugar nenhum Para os bronzes vencerem, eles precisam ou eliminar o Daniels só uma vez Ou destruir o Nexus pela rota do meio Para o Daniels vencer, eles precisam eliminar os 5 bronzes Eles não, ele Precisa eliminar os 5 bronzes só uma vez Ou destruir o Nexus pela rota do meio Lembrando que cada bronze morto não volta mais pro game Eles ficam na base Então vamos que vamos 1 vs 5 começando Lembrando que tá saindo toda sexta-feira aqui no canal Então já se inscreve se você quiser ficar acompanhando E bora que bora que a primeira onda de minions chegou E o Daniels Olha, Cassiopeia é uma ótima escolha Muitos jogadores na primeira temporada foram de Cassiopeia Só que os bronzes, eles não pegaram nada Eles pegaram coisa com muito dano Mas não pegaram nada tão forte como controle de grupo Então eu acho que os bronzes podem se encrencar nisso O Daniels deve esperar o level 6 da Cassiopeia Que é muito forte Farmar debaixo da torre é sempre complicado Tudo bem que ele pode dar ataque básico E Ataque básico E Aí ele consegue farmar esses minions Mas ele vai tomando bastante pressão aí da Oriana Espero que todos eles sejam bronzes mesmo Que ninguém seja É... Como eu posso dizer? Smurf de bronze Eu vi todas as contas E acredito que não são smurf de bronze Daniels tava level 2 Já foi pra cima da Oriana Passou bastante o Daniel pra cima dela A Oriana continua tentando dar esse zone Tentar ir pra frente Tirar aí o Daniels do jogo Enquanto o resto dos bronzes Pra lá atrás Só usando o poke O Fizz Tá parado? Não tá fazendo nada ali Daniels já tá level 2 Farmando Ele tá com o que? 5 farms? Não sei o que ele tem Você vai fazer lágrima Não sei porque no 1 vs 5 Você fazer lágrima Pode não ser a melhor opção Às vezes não dá tempo de destacar Se você morrer muito rápido Acho que o Fizz caiu Virou 1 vs 4 no momento Muito pouco É muito complicado Ziggs, Ezreal Oriana E o Daniels Já tá conseguindo se virar bem aí Debaixo da torre Mas a Oriana tá dando bastante zone nele Tá sendo bem chata essa Oriana aí Jogando bem pra frente O Starapoto Gamer Por favor você Que você não seja smurf Starapoto Starapoto Gamer É difícil você ver bronze dando zone É bem complicado Percebe que é só a Oriana Que faz isso Só a Oriana Que tá Indo pra frente Dar esses zones Só que o Ezreal Também tá tentando Tomou a rede da torre Lembrando Os bronzes não podem dar recal Ainda 3 minutos e 20 Daniels tá encontrando Bastante dificuldade Pra sair Ali debaixo da torre Por conta da Oriana Principalmente Ainda não tem tanta Diferença de level Pra ele ir pra cima dela E tem 5 jogadores Ali do lado Então se ele for pra cima Mesmo que ele Consiga bater na Oriana Ele vai tomar dano De todo mundo Tomou do Ezreal A Oriana acabou errando Daniels Deve acertar bem ali Vai tomar outro Qzão da Oriana Não A Oriana Jogou a bola pra trás Possivelmente o Daniels Deve dar o primeiro recal 635 de ouro Ele pode Lembrando Os bronzes ainda não podem Aí já vem o recal O Ezreal vai tentar atrapalhar Tomou hit pra torre Então os feitiços Curar na Oriana Exaustão no Ezreal Incendiar no Fizz Curar e curar Na Vayne E no Ziggs Ainda assim Tá uma Uma escolha de feitiços Não muito boas Não muito favorável Para os Os bronzes Estão indo bem pra frente Tomando bastante dano O Daniels até tá conseguindo Farmar alguns minions Ele tem teleporte Acredito que o Daniels Vai ter que dar recal Vai ter que negar Essa torre aqui E voltar com o teleporte Negar esse farm Essa onda de minions Ninguém vai dar dive nele aqui Ou vai O Ezreal quer O Walter Neto Tá afim O Walter Neto Tá muito afim Walter Neto É o homem Acabou O morrido da torre 4 minutos 5 agora Eles não podem voltar O Daniels deve vir aí Com 3 anéis de dora E uma pote É isso Spectra Boa Ele vai dar o teleporte Agora na torre Da porta Daniels Vendeu Ele comprou Nossa ele comprou Armadura Ah Comprou armadura Pros ataques aí Dos Da Vayne Do Ezreal Até mesmo O ataque básico Da Da Oriara Mas tem dano mágico Então Armadura É uma escolha Meio diferente Foi pra cima Acertou o veneno Olha o dano Uma presas duplas Já Fazou bastante dano Lembrando Eles não podem voltar Pra base Pegam o level 3 O Daniels tá longe Ainda do level 6 A Oriana vai pra cima Daniels acerta A Oriana deu lentidão Jogou bem ali Pra cima do Daniels Não tem muita mana Vamos chegando aí A 6 minutos de jogo Os bronzes ainda Não podem dar recal O Daniels Não conseguiu aproveitar O espaço Desse recal Pra acabar Ou tentar tirar A vida de alguém Ele vai tomando Bastante dano Para a Oriana Debaixo da torre Acertou Vamos ver se ele vai Pra cima E Asma Não deu presas duplas Tomou dano Dos igs O Daniels não tá encontrando O melhor espaço Pra ir pra cima Dos bronzes E já já O Daniels pra vocês É agora Se ele quiser ultar É o momento Eles não podem dar recal Ainda É agora Daniels Uta, uta Ai, ai, ai Todo mundo na frente dele É o momento pro Daniels Se ele quiser ultar E acertar esse ultimate Oriana sem mana 6 minutos e 30 Eles não podem dar recal Ainda 30 segundos pro recal Se o Daniels conseguir Um ultimate bom Agora ele Ele mata, hein Hum Não deu É, o Daniels Não conseguiu dar recal Vai dar 7 minutos O Daniels ainda tá sendo Bem pressionado Debaixo da torre Não tá conseguindo Recuperar muita mana Farmando Só com as presas duplas Em 5 segundos Os bronzes podem dar recal E o Daniels vai ficar Em apuros aí Porque os bronzes vão poder Voltar com o item E poder recuperar a vida também A partir de agora então Já é Podem dar recal Vamos ver O Fizz foi pra frente Não acertou a Vayne O Daniels jogou de uma maneira Bem segura Não querendo ir muito pra cima Segunda temporada Ele quer vencer Não quer cometer o mesmo erro Da primeira temporada Onde ele acabou Perdendo Acertou o Ezreal Ezreal pulou tudo torto Tudo errado E vai dar o primeiro recal O Ezreal Não tem mana Vai recuperar O Fizz também tá dando recal O Daniels vai ficar Contra 3 somente Isso pode ser bom Também pra ele Se ele quiser dar uma win Agora só tem 3 jogadores na rota Então Um pouco mais fácil Ali pra ele Foi E errou Mas o Ziggs não tem pra onde escapar Tá no miasma Tava muito dano No flash do Ziggs E o Daniels Sem mana Sem dano Sem flash E com o ultimate errado Não conseguiu eliminar O Slashado Cara o Slashado Foi o Bronze que foi lento Ali na hora do chat Pra quem tá vendo isso aqui Ao vivo na live Sabe E ele acabou sendo rápido Porque não tomou o ultimate Do Daniels É O Bronze Ele tem uma tática Que vocês não entendem Nem eu entendo Mas os Bronze Entendem muito bem Bom O Daniels foi pra base Vamos ver o que ele vai comprar Comprou o Anel de Dor Vendeu Comprou agora Uma Lágrima da Deus E mais 3 poções Deve cair a primeira torre do jogo A favor dos Bronze Aqui Ouro pra eles Importante esse ouro Tá então Ficou na mão do Ezreal Ezreal já tá de fulgor A Oriana fechou Tá de zona De cronômetro Tá com o capítulo perdido Vai construindo dano Todos os Bronze ali Mas o Daniels tá vindo Tá vindo aí Com a sua Cacioloira Ai meu FPS tá baixo No modo Spec Vamos lá Agora o jogo Vira outro O jogo fica muito mais complicado Pro Daniels Porque Pô Tem um espaço Penha menos Aí pra poder farmar Então Ele vai ter que ficar Bem empurrado Ele tá sem Flash Acho que esse é o grande Problema Já os Bronze Vão pegar level 6 E aí Um Ultimate Do Fizz Pode ser muito bom Ponto bom da Cassiopeia É que ela recupera Bastante vida Quando ela acerta o Veneno Presa duplas Então esse combo dela É muito forte Pressão dos Bronze A Oriana Já está com a vida cheia Tomou bastante dano E o Daniels Também perdeu Bastante vida Essa Oriana Joga bem Essa Oriana Não me parece Bronze Pra ser verídico Sente-se sério Não sei se vocês Do chat Não me parece Bronze Tudo bem Vamos continuar 1 vs 5 No caminho Pressão Zone Ele precisa De um Miasma Bom E de um Ultimate Bom Pra parar Agora Agora Cara Se ele uta Ele tinha parado a Oriana Se ele uta agora Ele tinha parado a Oriana E tinha ganhado esse jogo O ult dele já tinha voltado Não é do jogo não Mas matar da Oriana Que está sendo o principal problema Para ele Predito eu É agora Ele vai ter que jogar No erro dos Bronzes Que vão ficar debaixo da torre Tentando Pegar ele por ali Aproveitar o Ultimate Miasma Ultimate Quem sabe Todo Veneno Vamos ver Miasmou Ele está conseguindo sair bem E está aí Ziggs usa seu poder Para destruir a torre Muito fácil Para o Ziggs O Daniels vai ser empurrado Para tirar 3 Os Bronzes Ainda não estão Conseguindo eliminar O Daniels Mas colocam muita pressão Para cima dele Aqui debaixo dessa torre Pouco do Israel Pouco do Ziggs Da Oriana É muito forte Eu sempre costumo Deixar o jogo assim Por que eu não deixei É muito Pouco da Oriana Ali debaixo da torre O Daniels Consegue farmar bem Level 6 Para o Zrill O Daniels precisava Ter jogado Eu acho que mais agressivo Teria Ter ido mais Para cima deles Quando dava Errou Errou Acabaram Acabaram as poções Do Daniels Acabaram Ele vai precisar Ir para a base Vai para a base Agora com a onda De Minas chegando É O recalto do Daniels Foi agora Com a onda de Minas chegando Tudo bem Essa torre vai demorar Para cair Acredito eu O Daniels deve voltar Deixa eu ver Comprou o capítulo perdido Para ter mais mana Nenhuma poção Está voltando andando Fizz 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 Quase que o Fizz Se matou Quase que o Fizz Se jogou Olha Daniels não tem flash Pode ser isso que ele Esteja esperando Se eu fosse ele Dar um pick off Agora nessa Oriana Todo mundo Deu recal A Oriana está sozinha Mas não vai dar Celou o recal Daniels vai para cima Ele está abdicando Do farm Ele sabe que todo mundo Deu recal Se alguém vier para frente Para cima dele Ele sabe que ele pode trocar Fazer essa trade O flash dele está voltando Se ele acerta esse veneno Ele ganha velocidade Então Poderia perseguir Essa Oriana De mais 3 a 7 Errou Não conseguiu farmar Todos os grãos voltando A Oriana não A Oriana pegou level 6 Agora a situação do Daniels Complicou bastante A Oriana na level 6 Fizz level 6 Ziggs level 6 O Daniels sabe que não pode passar Então ele fica na pontinha Aqui Para criar uma jogada O flash dele está voltando Mesmo que ele acerta o flash No 5 Eu não acredito que ele vai Conseguir eliminar 5 jogadores Foi visto pelo Ezreal Será que vai tentar Caetar ele? Não Esperando ali atrás Tomado só um Q A Oriana foi para a base Comprar mana Mais dano É A situação do Daniels Está bem difícil Se nesse 1 vs 5 Eu acho que ele teve Timing Teve momento Algumas vezes Que poderia Tentar ir para cima Mas não foi E a partir de agora Ele vai ter que Contar com o erro Dos bronzes E claro Ele vai ter que jogar Muito bem Um bom ultimate Se ele for tomar dive Travar os jogadores Pode ser o essencial Porque essa torre Ela está com metade Se o Ziggs Chegar próximo Já era É Se o Ziggs A gente sai muito fácil Torre Com o W dele A Oriana está voltando A situação do Daniels Ficou bem complicada Agora nesse jogo Ele está 10 Os bronzes 7 Mas está muito difícil Está muito difícil Vamos ver Se ele consegue sair Dessa Emboscada Aqui debaixo Da torre Tomando muito Zone Acertou o veneno Alguém? Não Acertou o veneno Ninguém Todo mundo pingando Para voltar Ninguém quer tomar Ultimate dele Né A situação do Daniels Está complicada Ele pode estar esperando O item Ele está esperando O item Na real O dronzes Continua empurrando Continua para frente Ultimate do Fizz Ele tem Flash Mas o Ultimate do Fizz Caralho Tira bastante dano Ultimate do Ziggs Pegou na borda Ele vai ter que voltar Se ele voltar Para recuperar essa vida Essa torre cai O inibidor fica exposto Muitos pings na torre Os bronzes querem Essa torre Mais do que nunca Mais do que o Lucas O Fizz Está caindo Para cacete Não sei porquê Vamos ver Daniels ainda Está com a vida cheira Sem vida Ultimate passou Flash do Daniels Flash de todo mundo Ultou Parou os dois Tomou incendiado Vai ter que caitar Daniels Bate Faz alguma coisa Morreu First Blood Para os bronzes Ficou na mão Do Fizz Tomou todo o engage Com o Flash dos bronzes E não conseguiu vencer Os bronzes Desse O Verso 5 Daniels Na sua segunda temporada Vou conversar com o Daniels Agora e saber um pouco mais De como foi Esse O Verso 5 Para ir Daniels Com ela Caso os caras Tentem Dive Porque eu tenho O Miasma Para tocar Em quem Ficar Atrás E a Ultimate Para quem Entrar Na frente O problema É que os caras Não fizeram Um dive Eles jogaram Super recuado Jogavam Todo mundo Junto E a base Todo mundo Junto A única vez Que não foi Base Todo mundo Junto Foi quando Eu tentei Dar Flash Ultimate E o cara Virou de costas Sim No Ziggs Daí fora isso Era um Ziggs Moriana E um EZ Tocando skill shot E o único Que ficava Na minha range Era um EZ Aí eu soltava O veneninho E o EZ Davo Para trás Deu Acabou Sim Era bem complicado De você chegar A ideia da classe É muito boa Muitos jogadores Participaram daqui Do 1 vs 5 Jogando de classe Eu acho Ela uma das campeãs Mais fortes Para esse Para esse Mini game Que a gente faz Mas Me diz uma coisa Você acha Que faltou também Um pouco da sua parte Algumas horas Ali tentar ir para cima Quando você tinha Muita vantagem de level Foi o que eu falei Tipo A hora que eu tentei Ir para cima Todo mundo recuou Porque no early game Eu não tenho Mana o suficiente Para matar alguém Tipo Eu vou Eu devia ter vindo Com um cronômetro Na real Mas eu escolhi a runa Que quando eu upo Eu recuperava mana Que era para dar Essa oportunidade de engage Sim E o EZ Ficavam tipo Muito recuado Aí eu ia para frente Eu tinha que ir Desviando de skill Então demorava muito Para alcançar alguém Ou eu podia acertar skill E tipo Foda-se Só para acertar Para acertar E eu parava o engage É Seguinte senhor Obrigado de novo Por ter participado O tempo é seu Se quiser divulgar alguma coisa Deixar uma mensagem Um recado Para todo mundo Que vai assistir esse vídeo No canal também Então Fica à vontade Joga aí um V5 Mano Assistir Parece que é fácil Se acha que está contra Cinco bronze Você vai ganhar lá Só porque é cinco bronze A maioria perdeu Então Pó no cu de todo mundo Ui Eu joguei Eu joguei velho É muito difícil É muito difícil É complicado Você escolher posicionamento Tomar poke Sair É bem complicado É galera Infelizmente o Daniels Não conseguiu vencer O 1 vs 5 Fica para a próxima Os links do Daniels Estarão na descrição Se você quiser conhecer Mais o trabalho dele Muito obrigado Quem assistiu Tanto ao vivo Na Twitch Quanto quem está assistindo Aqui no YouTube A gente se vê no próximo Não se esqueça de se inscrever Compartilhar esse vídeo Beleza? É nóis E até a próxima Valeu Fui